Juninho, pergunta do Vitor Moreira, da TV Alterosa. Como está o coração para mais essa decisão com a camisa do América? Está sendo possível controlar a ansiedade? A ansiedade, cara, é difícil você não ter num momento desse. Você quer logo que chegue a hora do jogo. Mas é um sentimento bom, cara. É um sentimento de agradecimento, de gratidão também por tudo. E a gente ter a possibilidade do título no último jogo, a gente fica muito feliz. Então, cara, o coração está muito feliz, eu posso dizer assim. E a ansiedade não tem como não ter num momento desse. Então, a gente tem que saber controlar isso para que não atrapalhe no jogo. Outra pergunta do Vitor. O campeonato está totalmente em aberto, até com uma possibilidade do América ser campeão no critério de número de cartões vermelhos recebidos. Como que é saber disso? E você já tinha visto algo parecido alguma vez na vida? É difícil, né? É difícil o campeonato ser decidido nesses detalhes. Mas eu acho que o Lisca tem sempre parabenizado a equipe por causa desses critérios de cartões. É uma equipe que não deixa de ser agressiva na marcação e toma poucos cartões. Então, acho que é um mérito muito grande nosso, que a gente construiu. E muito também da comissão, que coloca a gente sempre bem posicionado. A gente dificilmente está muito exposto para tomar um cartão e acaba prejudicando a equipe. Então, é algo difícil de ser visto no futebol, mas também é algo que tem que ser muito parabenizado uma questão dessa para a nossa equipe. Eu não sei os números aí, mas a nossa equipe, eu tenho certeza que está entre as primeiras nessa questão de agressividade, roubadas de bola e com poucos cartões. É muito difícil ter isso. Então, eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar todo mundo aí. A equipe, a comissão técnica, esse conjunto aí que deu muito certo esse ano. Pergunta do Adilson Martins, da Rádio Ita. Juninho, em 2019, bateu na trave o acesso à Série A. Já nessa temporada, o América foi bem em todas as competições e pode ser campeão nessa sexta-feira. Quais foram as lições tiradas da temporada 2019 e que foram aplicadas para essa campanha de sucesso em 2020? Uma das lições é que a gente não pode deixar para cima da hora, deixar para o meio e final de campeonato. E esse ano a gente colocou muito em prática isso. Foi um ano todo, foi uma temporada toda. A gente ali na parte de cima, a gente bem equilibrado. Dificilmente, teve alguns momentos complicados, mas foram poucos. Então, a gente soube lidar muito com isso. Carregamos isso no ano de 2019. O Lisca já chegou conhecendo e sabendo aquilo que a gente tinha vivido aqui em 2019. Isso facilitou, cara. Acabou que facilitou o trabalho nosso. E o outro foi a frustração do último jogo, que a gente carregou isso em 2020, agora início de 2021 inteiro. Aquela frustração, a gente está carregando aquele gostinho para a gente não sentir mais. Então, a gente acabou que foi feliz nisso. A gente conseguiu nos unir para isso. O pessoal que chegou, os que ficaram também todo mundo na mesma ideia. Os caras compraram aí essa frustração nossa. E isso foi um grande mérito nosso esse ano também. Pelo fato do Havaí também ter o objetivo da vitória, já que está na luta pelo acesso, você acredita que podemos ter um jogo franco com as duas equipes buscando ataque o tempo todo? Vai ser um jogo bom. Acho que os últimos jogos talvez foram mais complicados pelo critério que as equipes estavam vindo meio que sem compromisso para os jogos. Então, dificultou muito as nossas ações no jogo. E agora o Havaí precisa vencer. Não é que vai ser mais fácil, mas vai ser um jogo mais jogado. Então, isso vai ser para o público, até para a gente jogando também. Cara, é melhor. É melhor porque vai ter jogo. Então, eu creio que vai ser um grande jogo. Espero que a gente vença e saia campeão. Juninho, você acredita que o fator união do grupo, que foi algo que prevaleceu durante o difícil ano, que foi 2020, pode ser um diferencial para vocês até extraírem o melhor de cada um para buscar a vitória que vale um título brasileiro? Sobre união, cara, desde 2016 que eu estou aqui, tem essa união. Eu acho que o que muda é levar a união para dentro de campo. Senão, não adianta nada ser unido fora de campo, um ambiente bom, só que não ter resultados. Então, esse ano, o diferencial foi esse. Mais uma vez unidos, talvez até mais do que outros anos, nos abraçamos realmente. Mas, mais do que isso, foi colocar dentro de campo. Levar essa união, essa alegria. Porque a gente sabe que os resultados, ele mantém também um bom ambiente. Então, a gente lutou para manter esse ambiente bom, mas a nossa luta foi dentro de campo. Então, o grande mérito disso tudo é que a gente conseguiu levar para dentro de campo. Então, assim, comissão, jogadores. Quando a gente fala de grupo aqui, todo mundo está envolvido. O América é um grupo. Então, isso é muito importante, cara. Parte muito dos funcionários que muita gente não conhece, não vê, porque não está jogando. Mas a união aqui no América, ela é total. É isso que eu posso falar com propriedade. Eu tenho um tempinho aqui já. Mas a gente sabe também que é importante a gente levar isso para dentro de campo. E essa temporada, a gente fez muito bem isso. E essa temporada, a gente fez muito bem isso.